Tenho dores por todo o corpo, não dormi à noite, a cabeça está toda ferida, o maxilar não consigo comer, só bebi leite, cortaram uma língua, pelo menos não cortaram toda, mas há uma parte que levanta e está a me doer, bebo água, dói. De resto, pronto, estou vivo, sou jornalista, com carteira, profissional portuguesa, não ouvi nada. Pelo contrário, e o que me surpreendeu, foi ter lido uma declaração do sindicato dos jornalistas de Cabo Verde. Foram firmes, mas de resto, de Portugal não vi nada. Não sei se Portugal pensa que eu fui espancar enquanto blogger, mas eu antes de ser blogger já tinha carteira profissional portuguesa, desde 1995. Até hoje mantenho a minha carteira, renovável há 10 em 2 anos, há uns anos esta parte. Mas também não me preocupa isso, as pessoas sabem o que é que aconteceu.